Chaves, anda logo! Vai deixar o jornal lá na casa da bruxa! Não, dissemos que íamos os três juntos. Sim, mas o Kiko não está aqui. É o quê? Agora sim! Você tinha que aparecer com as suas bochechas de bulldog velho? É claro, como é que eu ia aparecer sem elas? Basta! Vamos! Posso ir também, por favor. Digam que eu posso ir com vocês. Eu quero ir, depois eu volto. Não vou atrapalhar nada. Por favor, digam que sim. Sim? Sim, claro que sim. Vamos ficar encantados que vá com a gente, Kiko. E aonde temos que ir? A casa da bruxa. Sim, senhor. Vamos à casa da bruxa. Eu posso ir com vocês? Sim, claro que sim. A casa da bruxa. Ai, meu Pampai. Ai, meu Pampai, meu Pampai, meu Pampai. Ai, meu Pampai, meu Pampai, meu Pampai. Ai, meu Pampai, meu Pampai. Ai, meu Pampai. Ai, meu Pampai, meu Pampai. Ai, meu Pampai, meu Pampai. Ai, meu Pampai. Vamos ir rapidamente. Vamos ver. Pelos de sapo já coloquei. Coloquei olhos de abutre, pregos de caixão, terra de cemitério e agora... vem a pimenta. Pimenta, sal a gosto. E agora está tudo coberto. Agora sim. Agora sim, um banhozinho. Amazônia. Amazônia. Quem está aí? Minha... É você, Satanás. Espera um pouco que eu vou servir um menino bem gordinho para o jantar. Quem está aí? Outro gato O que está fazendo aqui? Responda O que está fazendo aqui? É que... É que... O que você tem, tesouro? O que aconteceu? Nada, essas crianças estão bisbilotando minha casa Ah, não, 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 não A senhora me desculpe Fui eu que pedi que devolvessem o jornal Ah, bom Eu achei que eles tinham adivinhado Que ia trazer esses presentinhos Eu já disse pra vocês Mas há muito tempo que as bruxas não existem Claro A gente nem tinha entrado na casa da dona Clotilde E já estávamos imaginando coisas Porque nós tínhamos muito medo Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem E sim pelo que são E que no mundo tem muitíssíssíssima gente boa Tchau 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 Tchau